Música Meu bem, as vezes dizem que desejo que não se levam Eu olho e mexo bem, me incomarei com ele Digo não, por favor, não insiste, faz a pista Eu quero que ao sustentar memoração E no��ro comprar o que eu soube Uma coisa normal Mas isso eu tenho que manter a minha forma genética Eu vim em xará-xá a raíz, se mar required Resiste que eu vejo só desculpas Tem melo Nあります Não, por favor, não insiste, faz a pista Eu quero que ao sustentar memoração E noormir o mar Teu que ao sustentar memoração Mas eu tenho que manter a minha cama de mal E digo não, digo não, digo não, digo não, digo não, não Para o que eu se levar é da coisa mal Mas eu tenho que manter a minha cama de mal Não tenho que manter a minha cama de mal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL